Olá, violinista! Eu quero falar com você que ama tocar violino e que sonha fazer o vibrato. Eu tenho um curso de vibrato para violino Marcelo Melo Franco, que tem toda a técnica necessária para você desenvolver um belo vibrato. É só você clicar no botão que vai aparecer aqui agora, ou então na descrição desse vídeo. Lá tem uma página que eu explico tudinho para você. O curso está com 70% de desconto, está com um preço bem pequenininho, bem acessível. Vem fazer parte dessa turma. Um grande abraço!